Oi, oi, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no Diário da Carol. Sejam bem-vindos a um vlog do meu canal, que eu sei que vocês gostam muito. Bom, galera, hoje a gente tá saindo, porque temos várias coisas pra resolver na rua. Claro que, né, gente, já estou aqui com a minha máscara. Eu tava com a máscara, porém, eu decidi tirar aqui no condomínio só pra fazer a abertura, já que eu vou ter que ficar de máscara o vídeo inteiro, né? Pelo menos uma parte a gente fica sem. Bom, galera, hoje nós vamos no shopping. Eu preciso fazer minha sobrancelha, também comprar um presente pra minha priminha, que vai fazer aniversário. E a gente vai entregar o presente hoje também. E vou fazer limpeza de pele. Só que limpeza de pele, gente, eu vou fazer um outro vídeo. Mas o vlog de hoje vai ser muito legal. Estou aqui com a minha mãe. Oi, gente! É isso, gente! Hoje é sábado. E acompanhem o nosso dia! Já chegamos, gente! Já chegamos aqui no shopping e já estamos vendo coisa pra comprar pra vídeo pra vocês. Né, mãe? Mostra aí. Spoiler. Não vou falar qual é o vídeo. Bom, galera, então a gente vai comprar logo esse negócio aqui do vídeo, que eu não vou falar qual, porque senão vai ser spoiler, porque esse vídeo com certeza vai sair antes. E agora eu vou colocar o meu fone de ouvido, pra vocês conseguirem me escutar melhor durante esse vlog de hoje. Gente, olha que é a primeira loja que a gente entrou. E olha o tanto de coisa já que minha mãe comprou, mãe. Que isso? Não foi, Carol. Olha, mais spoiler do vídeo que a gente vai gravar. Provavelmente o próximo vídeo. Gente, olha aqui. Vários materiais escolares. Aqui não, aqui é material escolar. Saudade, né, Carol? Saudade é grande. Que linda! Olha, gente. Essa aqui você já teve, Carol? Já. Eu achei essa um amor, olha. Lembra que você fazia coleção de borrachinhas? Eu tenho todas as minhas borrachinhas. Olha essa, que linda. Você não tem essa nenhuma. Nem essa, nem essa. Olha essa. Muitas eu não tenho. Nossa, Carolina, se você ainda estivesse fazendo, eu ia fazer a festa aqui agora. Eu ia mesmo, tava feita. Aconteceu um problema, gente, com o nosso vídeo. Nós precisamos de uma Pringle vermelha, porém não estamos encontrando, gente. Será que aqui não tem, mãe? Será que acabou? Eu acho que acabou. Acho que eu vou levar essa daqui. Olha isso, gente. Tem várias Pringles aqui, mas nenhuma é vermelha. A gente não tá achando a vermelha. Gente, eu amo... Ai, meu Deus. Derrubei. Socorro, gente. Eu amo esse biscoito aqui. Tipo, não é um biscoito. É como se fosse um nacho, sabe? De lá do México, assim. Ele é muito bom. É, tipo, mais gostoso que Doritos, sabe? É o mesmo estilo do Doritos, mas eu ainda acho mais gostoso. Que o que temos aqui? Lol. E aí, mãe? Saudades? Muita saudade. Essa aqui eu nunca abri. Também não. Nem essa. Que é, saudade. A gente só tem dessas aqui. Até aqui. Mas essas duas a gente nunca abriu. E essa aqui é Lol também? Não. Nananá Surprise. Mãe, vamos correr logo pra pagar. Mãe, por quê? Mãe, vamos pro caixa. Gente, ela entra nos corredores de brinquedos. É igual criança e tem que ficar tirando do corredor. Vamos pro caixa, filha. Mãe, você quer levar, mãe? A gente não pode comprar o grande. Ai, gente, meu sonho é o grande. A gente vai lá na Happy Happy. Aí a gente mostra pra vocês. Comprinhas feitas. Já estamos aqui. E agora eu vou fazer minha sobrancelha. Gente, eu tô morrendo de fome. Mas já que a sobrancelha é a que perto da Nino está, acho melhor eu vou fazer minha sobrancelha e depois a gente vai almoçar. Porque a gente veio hoje mais cedo do que a gente costuma. No caso, a gente ia vir no shopping ontem. Porém, já tinha ficado tarde e também a gente decidiu não vir. Porque a gente não ia ter muito tempo. Mas acabou que hoje a gente se atrasou e também a gente não vai ter muito tempo. Eu falei que era tarde a 9 horas. Eu acordei a 9 horas. Só que a minha mãe não acordou a 9 horas. Aí já que ela não estava acordada, eu falei, vou voltar a dormir. Aí eu voltei a dormir. Aí eu acordei às 11, gente. Depois que eu voltei a dormir. Mas não foi culpa minha, mãe. Meu sono. Bom, mas deu tudo certo. Estamos aqui e vai dar tempo de ir fazer tudo que a gente precisa. E lembrando, galera, os shoppings aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro, já estão abertos, né? Está meio claro, então já está podendo vir. Só que claro, tomando todo... Tomando todo cuidado. Nossa, eu estou cansada de ficar falando. É o dia da hora, né? Sim, gente, a minha mãe... Ela fica passando o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Ó, já está na metade, está deixando. Tá com o olho preto. Nossa, é porque eu mal de sempre ela cremeja bonita. Gente, olha a diferença. Essa aqui, essa feita, e essa... E essa vocês já estão vendo como está, né? Bem... Então vamos lá, se eu freio mais um pouquinho. Prontinho, galera. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ai! Gente, sério. Dá uma super diferença. Assim, eu sempre me incomodo muito quando a minha sobrancelha está muito grande para fazer maquiagem para vocês, para gravar os vídeos. E eu sempre fico bem incomodada para fazer challenge, essas coisas. Então, gente, está com a sobrancelha arrumadinha. Tudo de bom para mim. Amo demais. Assim, gente, não é algo que dói. Mas eu não sei por que o meu olho sempre ela que meja demais. Já chegamos aqui na R-Rap, porém eu não vou conseguir gravar muito para vocês, porque está tocando música. Então tem que ser bem rápido. Mas vou tentar mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Gente, esse era o meu sonho, entendeu? Um guarda-roupa da Barbie. Eu fazia a minha geladeira como um guarda-roupa para a minha Barbie. No caso, esse não existia, né? Acho que nem tinha na época com guarda-roupa. Ai, mãe, eu quero. Compra para mim. Gente, por mim, eu brinco de Barbie a minha vida inteira, entendeu? Eu não brinco já tem muito tempo, mas é algo que eu amo. É Barbie. Olha. Qual que é a geladeira nova? É a geladeira? Nossa, gente. A nova está bonita, hein? Olha. Nossa, que moderna, gente. Na minha época não era assim, não. Mãe, olha que legal. Ai, gente, com cadeira de roda. Ai, que maneiro. Gente, estamos muito na dúvida desses três brinquedos, ó. Tem o Woody, tem esse tabletezinho que é muito fofo. E ele fala as letras, ó. Árvore. Árvore. Aí tem o três. Nível dois. Vamos aprender algo novo. Aí fala... Árvore. E aqui é um tecladinho, gente. Olha aqui, eu consegui tocar uma música nele, ó. Pera. Muito legal. Mãe, conta para mim. Se tivesse o Woody, eu ia comprar para você. Mãe, mas ela é muito caro, né? Muito, mas eu queria muito. Mãe, olha isso. Nossa. Deixa eu apertar. Nossa, ele abre a boca. Vai, mãe. Ai, que lindo. Que lindo. Que lindo. Quando ele era pequeno. Gente, olha isso. Vou tirar uma foto. Gatinho. Gatinho. Ai, Carol, que coisa mais linda. Esse aí não vende. Senta lá, Carol, na carrocinha. Carrocinha. Nossa, princesa. Peraí, Carol. Deixa eu te pegar a minha. Carol, olha as coisas de slime. Iron base metálica. Nossa. Tem corante? A gente tá precisando de corante. Gente. Essa aqui a gente nunca usou. Laboratório de ciências de slime. Gente, vocês querem que a gente volte a fazer testando kits de slime, que a gente fazia muito aqui no canal? Então, se vocês quiserem, deixa muito like aqui embaixo e comenta lá na minha última foto no Instagram, que aí a gente faz pra vocês. Mãe, agora vamos parar de enrolação, que eu tô morrendo de fome. Vamos pagar logo aqui de brinquedos, porque hoje a gente ainda tem muita coisa pra fazer. Aquele ali, aquele ali. Sweet, quer? I don't know. Compramos o presente, só que eu só vou mostrar pra vocês quando eu for dar para a Mariana, que é a minha priminha. Hoje a gente vai lá na casa dela pra entregar o presentezinho, porque é isso aí, porque a gente já vai estar lá perto, gente. Então a gente vai aproveitar pra entregar, já que é o aniversáriozinho... É amanhã o aniversário? Ela vai fazer um bolinho amanhã pra família, mas não vai poder ir, né? É, amanhã ela vai fazer um bolinho só pra família, só que a gente não vai poder ir. Então a gente vai entregar o presentinho pra ela hoje. E é isso. Agora, mãe, eu preciso comer, que eu estou morta de fome. Decidimos comer o macarrãozinho hoje, ó. O meu. E o da minha mãe. Eu estou morrendo de fome e vou beber um iced tea. Ai, ai, gente. Melhor momento. Gente, já terminamos de almoçar e agora nós vamos para a sobremesa, gente. No caso, a gente não ia pra sobremesa, mas olha essa loja que é coisa mais linda, gente. É uma loja de milkshake. E pra quem não sabe, há um tempo atrás... Podia desjeitar minha máscara. Há um tempo atrás a gente tinha uma loja de milkshake. Então vamos ver se era tão bom quanto, gente. Porque, sério, o milkshake da nossa loja era maravilhoso. Ela é tão bom, né? Sim, é tão bom. Vamos ver, vamos experimentar, gente. Ficaram prontos os milkshakes, gente. O meu é de ferreiro rocher. O seu é de... Ai, gente. Mãe, você é de quê? Morango. Da minha mãe morango, gente. Super tradicional. Um caldinho que eu gosto. Olha lá. Que delícia, vamos. Tirei e prova. Bom? E aí, melhor? Melhor é melhor. Ai, ai. Bom, gente. Vamos ficar sentadinhas aqui na mesa tomando o milkshake. Muito bom, gente. Adorei. Esse sabor não tinha lá na loja. Mas... Não. Ferreiro rochitinha? Uhum. Mas é que esse é com avelã, mãe. Claro que tinha. Ferreiro rochitinha, não lembra? Minha mãe é revoltada. Mas esse aqui tá melhor, mãe. Não tá nada. Eu tô drogada. Não, gente. Esse aqui é melhor. Eu gosto mais dele. Estamos no carro. Sim. Ai. Nossa, bateu a cabeça. Música. O presente chega cantando, Carol. Olha que legal. Olha que maneiro. Eu nunca ganhei um presente que chegava cantando. Gente, que medo. Que medo que estou. Gente, acabaram nossas compras no shopping. Não compramos muitas coisas. Porém, o que a gente tava precisando é que a gente saiu de casa dizendo que ia comprar. Isso é importante. Assim, pra mim, eu não comprei nada. Ah, não. Comprei. O que você comprou? Uma cinta. Ah, sim. Verdade. Uma cinta. Só isso pra mim, gente. E agora, partiu Maite. Partiu Mariana pra entregar os presentinhos. Sim. A Maite vai fazer a minha limpeza de pele. E eu vou gravar um vídeo específico pra minha limpeza de pele. Mas, depois da limpeza de pele, eu vou continuar o vlog, gente. Que hoje vocês vão comigo até o final do meu dia. Gente, desculpa. Porque provavelmente, às vezes, eu tô olhando pra mim. E fica ruim. Fica feio. Dá agonia. Então, fica horrível quando fica olhando pra mim. Então, desculpa, tá? Se algumas vezes desse vídeo eu fiquei olhando pra mim. Bom, galera. Já estou saindo aqui da estética da minha prima. Eu não gravei muito. Porque eu vou fazer um vídeo específico mostrando pra vocês a limpeza de pele e essas coisas. Mas, continuamos o vlog. Estou aqui com o meu presente de aniversário que ela me deu. E, no vlog, eu mostrei pra vocês. E agora a gente já está indo embora. Que lindo! Obrigada! Pode pegar. Pega. Será que a Mariana vai gostar do presente? Pega o presente, Mariana. E ajuda a Mariana. Ajuda ela, Maitê. Ó, o que será isso aqui? Abre aí pra você ver. Que bonito! Aperta! Aperta! Gostou? Agora nós estamos jantando, gente. Carnezinha, arroz, farofa e batata frita. Tem feijãozinho também. Delícia, né, mãe? E, galera, estamos aqui no restaurante. Ai, nossa, eu estou com sono. Estamos aqui no estacionamento já da minha casa. Eu falei que estou no restaurante, mãe. Nossa, eu vim dormindo. Já chegamos em casa. Chegamos. Nossa. Que horas são? 1h05 da manhã. E a gente saiu? Gente, 1h05. A gente saiu antes de meio-dia, né? Pois é. A gente só volta a cenar. Ai, gente, eu quero dormir. Estou com soninho. Bom, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia. O vlog do meu dia hoje. Bom, galera, fiz bastante coisa hoje. Estou exausta. E olha aqui, meu nariz ainda está vermelho. Vou chegar, vou lavar o rostinho, tudo certinho. E logo, logo esse vermelho vai sair. E vou passar a pomadinha que a noite já tinha me passado. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. E de se inscrever no canal. Então, ó. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.